Bem Fica Bem Fica Bem Fica Eu sou do coração Bem Fica Até debaixo d'água Bem Fica Eu sou do coração Bem Fica Até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja Ou é de lago Bem Fica Eu sou do coração Bem Fica Até debaixo d'água Bem Fica Eu sou do coração Bem Fica Até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja Ou é de lago Sou do Bem Fica Tipo ao Bem Fica Bem Fica do meu coração Surdo Bem Fica Bem Fica Bem Fica do meu coração Bem Fica do meu coração